Ficar nessa classe para continuarmos os nossos temas sobre chamados para criar. Convido a tomarem os seus assentos, por gentileza. Os outros que vão para as suas salas, também no salão anexo, Deus abençoe, uma ótima aula. Em um minutinho a gente começa. Meus irmãos, bom dia uma vez mais. Para a gente começar essa aula de hoje, eu convido os irmãos para já abrirem as Bíblias no salmo de número 73, por favor. Salmo 73. Não é salmo de Davi, é salmo de Azaf. Que Deus nos dê graça em mais essa aula nesta manhã. Salmo de número 73, eu vou ler a partir do versículo 1. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe, Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até aqui por enquanto. Vamos orar? Seu nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, por tua presença conosco, por este culto, esta manhã, que já fomos tão alimentados sobre a palavra, sobre família, ó Pai. E agora aqui reunidos, ó Pai Santo, com famílias do Senhor, que nós possamos continuar a aprender da tua palavra, glorificar o teu nome, ó Pai Santo, pelas palavras que são ditas aqui, e que possamos aprender com o Senhor, ó Pai, a criar conforme a tua vontade, a discernir o nosso chamado e a fazer aquilo que está dentro do teu coração, sabendo entender a tua vontade para nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ter a liberdade com vocês, nesse momento de escola dominical, em ler essa mesma passagem, só o finalzinho aqui, naquela Bíblia, a mensagem, de Eugênio Peterson. Não sei se todos conhecem essa versão. É uma Bíblia que traz a mensagem, da Bíblia e da Palavra de Deus, só que ela é parafraseada. Então, eu gosto muito, às vezes, de pegar o texto no original, ver em outras linguagens, e no final, eu dou até para os meus filhos, às vezes, lerem para eles compreenderem um pouco melhor no sentido da mensagem que está sendo trazida. A gente sabe que não é o texto original em si, de uma forma expositiva, mas, às vezes, eles nos trazem as ideias dessa passagem um pouco mais parafraseada, e nos trazendo a mensagem, às vezes, de forma resumida. Vejam só como ele coloca esse Salmo 73 a partir do versículo 11. Vejam só como ele diz aqui. O pastor Eugênio Pitzel põe da seguinte maneira. O que está acontecendo? Deus saiu para o almoço, volta logo, os ímpios estão com tudo, alcançam o sucesso e ajuntam riquezas. Perdi tempo jogando conforme as regras. O que ganhei com isso? Um vendaval de má sorte. Foi isso. Um tapa na cara toda vez que eu saía pela porta. Impressionante, às vezes, como a mensagem dita de uma outra forma, ainda que fiel ao texto original, mas ela parece que fica ainda mais clara com essa mensagem, com a linguagem, com relação aos nossos tempos. Eu quis ler a mensagem dessa forma porque hoje o nosso tema é muito agradável. E é esse tema aqui. Contra tempos, fracassos e frustrações. E é um tema muito bom da gente conversar, não é? E caiu justamente para mim. Foi muito bom. Mas se cai para a gente é porque Deus sabe que a gente precisa ser tratado nessa área também. A gente continua com esse livro aqui chamado Os Para Criar do Jordan Raynor e a gente vai falar hoje sobre os capítulos 7, 8 e 9 desse livro aqui como base para a nossa aula de hoje. Então, começando a nossa aula, queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é que se frustra facilmente? A gente se frustra muito fácil, não é? Às vezes a gente espera uma coisa, a gente almeja uma coisa que a gente deseja demais e quando aquela coisa não acontece do jeito que a gente espera, a gente acaba se frustrando. Nesses tempos de tecnologias, eu fiz uma pergunta para aquele chat GPT. Todo mundo aqui sabe o que é o chat GPT? É uma inteligência artificial como se fosse o Google, mas você pode fazer perguntas para ele de uma forma um pouco mais complexa. Ele resolve problemas, ele te dá conselhos, então você tem que ser muito esperto e eficaz e perspicaz também para usá-lo. Mas eu perguntei para ele, falei, chat GPT, o que é frustração? Aí ele colocou a seguinte frase, frustração é um sentimento de decepção, desapontamento ou insatisfação que surge quando uma pessoa não consegue alcançar um objetivo desejado ou quando algo não sai como planejado. É uma emoção comum que pode surgir em diversas situações da vida, como em metas pessoais ou profissionais, relacionamentos, expectativas não atendidas, entre outras. A frustração pode levar a sentimentos de tristeza, raiva, impotência e desânimo, mas também pode servir como incentivo para buscar novas soluções e abordagens para alcançar o que se deseja. Muito obrigado, um bom domingo a todos. Pode dar o título de mestre para o chat GPT, biblicamente quase perfeito, não é, pastor? Mas olhando de uma forma bíblica, queridos, as frustrações acontecem em nossas vidas quando nós colocamos um objetivo muito claro, um objetivo muito bem definido, uma coisa que até às vezes muito bem lista de uma coisa que nós queremos, mas aquilo acaba não acontecendo da forma como a qual nós desejamos. A gente ora, a gente acorda, a gente pensa, a gente planeja e a gente foca, a gente adora, vem para a igreja, ora, conversa com o pastor, pede conselhos e a gente se prepara justamente para aquela situação, para aquela atividade, para aquele desejo e ele acaba não acontecendo como a gente quer. Contratempos, fracassos e frustrações são comuns na nossa vida. mas há um limite aí. Às vezes nós colocamos tanto esforço e tanta vontade neste tipo de vontade que a gente quer conseguir almejar que a gente acaba colocando essa vontade também como um ídolo e a frustração acaba sendo parte da nossa vida cotidiana também como pecado. A gente pode se frustrar? Sim, a Bíblia fala sobre frustração, a gente verá isso hoje. Mas a gente tem que ter um limite também entre a nossa frustração, entre a vontade e o desejo que a gente tem das coisas e também essa diferença de saber separar e não deixar essa vontade de se tornar um ídolo ao ponto de ele dominar a nossa vida. Nós já lemos aqui o salmo de número 76 e quando a gente fala sobre frustração então, a gente pode fazer um exercício aqui. Quais são os motivos das minhas frustrações? Por que será de uma forma mais prática que as frustrações acontecem? Eu queria fazer um exercício com vocês voltando lá para aquela aula que a gente teve sobre o nosso chamado. Para quem não viu essa aula, que você está assistindo no YouTube também, se você está aqui presencialmente, volte alguns capítulos lá nessas nossas séries, acho que a terceira ou a quarta aula no YouTube, tem essa aula sobre o chamado. E a gente finalizou com esse quadrinho aqui, a gente achou muito interessante vindo aqui desse livro e também do pastor Os Guinness, que ele fala sobre o chamado. E a gente tentou resumir em quatro pontos para nós descobrimos sobre o nosso chamado. De maneira bem sintética, voltando nessa aula, ele fala o seguinte, nós temos interesses que podem ser de acordo com os nossos chamados, aquilo que a gente gosta, coisas que a gente faz diariamente, que chamam a nossa atenção e que a gente faz com prazer. Temos também os nossos dons, que foram aquelas características colocadas por Deus em cada um de nós, que sai naturalmente. A gente pergunta, moça, mas como é que ele faz isso? Não, ele faz de uma forma natural. Coisas que não precisamos estudar tanto, que não precisamos esforçar tanto, e a gente consegue fazer de uma forma natural. Isso bem sucintamente, tá? Os recursos que Deus colocou também à nossa frente, então nós temos interesses, eu gosto daquilo, eu faço aquilo com facilidade e eu tenho recursos que vão me dar a oportunidade de desenvolver ainda mais esses dons, talentos que Deus me deu pra que eu possa desenvolver esse nosso chamado. E por fim, influências ou oportunidades. É aquela coisa de você estar no tempo certo, na hora certa, com a pessoa correta. Então as influências, o local onde você está, onde você exerce esses dons e chamados e o tempo certo, tudo acontece e fecha pra que você possa desenvolver muito bem essa sua atividade. basicamente, em resumo, foi isso que a gente falou. E fazendo exercício com base nesse quadrinho aqui, vamos imaginar da seguinte forma. Digamos que eu tenho interesse em alguma coisa, em tecnologia, por exemplo. Gosto muito de tecnologia, perfeito? Ótimo. Tenho recursos pra trabalhar com tecnologia? Sim. Hoje em dia as tecnologias estão de muito mais fácil acesso. Tenho influências ou oportunidades? Sim. Tenho computador na minha casa, meu trabalho tem internet muito boa, internet muito rápida, softwares muito bem desenvolvidos. eu tenho o dom para a tecnologia? Se me chamarem pra fazer um site, eu consigo? Aí eu vou ficar frustrado porque eu não consegui fazer o site. Nossa, mas você tem interesse, sim, eu gosto. Nossa, mas tem todos os recursos disponíveis? Sim. Você tem os influências ou oportunidades? Sim, tá aqui na minha frente. Mas eu sei fazer um site? Se colocarem o passo a passo beabá, eu vou saber chegar lá? Não, porque eu não tenho o dom. Eu tô falando uma coisa que eu tentei essa semana, tá? Você paga pra hospedar um site, você vê o layout de um site, tá o passo a passo do site lá, quando você vai lá, tá só o seu endereço, hra.com, por exemplo, Heitor Rocha de Almeida, alguma coisa assim. Então, às vezes, a gente não tem esse dom para desenvolver isso. Ou então, pode ser outra coisa, eu tenho interesse naquilo, eu tenho o dom para aquilo, eu tenho as influências, ou seja, o tempo certo e a oportunidade estão ocorrendo na minha vida, mas eu não tenho os recursos suficientes para que eu possa exercer aquela atividade naquele momento. Digamos que você quer ser um missionário fora do Brasil. Você tem interesse? Sim, tenho muito interesse em servir a Deus como missionário. Você tem dons e talentos para isso? Sim, eu estudo a palavra de Deus, a igreja me reconhece como uma pessoa que prega a palavra do Senhor. Tenho influência e oportunidade? Sim, estou numa igreja local, o conselho me reconhece, às vezes até o presbitério me deu oportunidade de fazer um instituto, alguma coisa. Tenho os recursos para ser mandado fora do Brasil? Não tenho ainda. Então, a gente se frustra porque a gente não vai desenvolver aquele nosso chamado naquele momento. Então, a gente pode usar esse quadrinho aqui, meus queridos, para fazer vários exercícios, cada um aí de acordo com o seu chamado e a partir daqui a gente vê que é um bom momento para a gente verificar que as frustrações elas vão acontecer de uma forma bem prática por falta de um desses elementos. É claro que há muitas coisas além desse quadro, queridos, mas é pelo menos um guia para que a gente possa ver qual o motivo, então, das nossas frustrações ocorrerem. A gente espera, então, conforme nós dizemos aqui, passar no vestibular, voltando lá atrás, mas eu queria passar naquele curso, não passei. Eu queria medicina, fiz farmácia, eu queria direito, fiz recursos humanos, eu queria geografia, fiz história. Então, a gente acaba se frustrando porque a gente não passou no curso que a gente queria. A gente começa a buscar um emprego na nossa área. Nossa, mas eu queria trabalhar naquela empresa. Não, você tem um estágio nessa aqui, vamos começar por essa aqui, então. Nossa, mas eu queria namorar aquela menina. Não, mas essa aqui é que está disponível agora, aquela já está casada, já está noiva. Veio com umas coisas, acabam acontecendo na nossa vida e as frustrações podem ser recorrentes de acordo com os anos que passam, de acordo com a fase da sua vida também. Nossa, mas eu estou trabalhando num cargo muito bom, eu queria ir para esse cargo aqui, promovido aqui. Não, mas tem uma outra empresa que está te chamando para você exercer a atividade de uma outra empresa. Não, então eu vou. Nossa, agora eu aposentei, agora eu vou curtir a vida. Não, você tem os netos para cuidar. Seu tempo não é totalmente seu. Não estou falando especificamente de ninguém aqui. Então, vejo que de acordo com as fases das nossas vidas, as frustrações elas vão ocorrer. Os contratempos vão aparecer e os nossos sonhos não serão cumpridos perfeitamente como a gente quer. Porque Deus não tem obrigação nenhuma de fazer conforme a nossa vontade. A gente já ouviu, a gente conhece milhões de pregações sobre esse tema, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas não significa que a vontade de Deus é conforme a nossa vontade. A gente chega até a orar, fala, Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Mas quando ela não acontece, isso acaba frustrando os nossos corações. Isso, meus queridos, é uma coisa que está no nosso interior desde lá do Jardim do Éden. Adão e Eva quiseram fazer tudo conforme a vontade deles. Teve uma ajudinha de Satanás ali no meio para colocar no coração. Nós tentamos, no final das contas, sermos salvadores de nós mesmos. Então, se as coisas não estão acontecendo conforme nós planejamos, nós começamos, ao invés de buscar novas alternativas, a gente costuma cavar mais fundo ainda no pecado. Não vou trabalhar mais um pouquinho. Não vou ficar só mais um pouquinho no trabalho. Não vou ficar só mais um pouquinho no computador. Não vou ficar só mais um pouquinho, mais uma viagem, mais uma tentativa, mais um concurso, mais um vestibular, mais uma entrevista de emprego. Vou tentar só mais um pouquinho. A gente quebra a cara, e a gente vai, a gente erra, a gente peca de novo. E a gente entra naquele contexto que o mundo atual fala, do tal do burnout ou workaholic, e a gente acaba deixando de lado família, igreja, tempo com filhos, tempo com amigos, até mesmo a nossa casa, às vezes precisando de manutenção, precisando de outras questões, tudo por conta de uma vontade minha que não está de acordo com a vontade de Deus. E eu acabo me frustrando, e eu acabo fracassando em todas essas questões. Nós sabemos, meus queridos, que Deus é quem tem o controle da nossa vida. E antes da gente passar para o próximo slide, eu queria ler alguns textos com vocês, depois desse início pavoroso que eu coloquei para vocês aqui. A gente esquece, meus queridos, que lá em Jeremias 29,11, Deus diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Muitas vezes a gente canta, é meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E a gente esquece também que Mateus 10 diz, não se vendem dois pardais para uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. E a gente esquece também, meus queridos, que Deus faz todas essas coisas para a glória dele. Muitas vezes nós tentamos de um jeito e Deus nos mostra, é de outro jeito. Quando o povo de Israel está subindo, passou já o Mar Vermelho, está encaminhando para o Rio Jordão, eles encontram com Jericó e aquela fortaleza daquele tamanho, totalmente quase impossível de ser conquistada. Eu não sabia das condições geográficas, estudando para essa aula, o autor fala aqui nesse livro, que Jericó estava como se fosse numa descida e as muralhas não cairiam de uma forma correta para eles invadirem a cidade pela posição geográfica como eles estavam. E Deus manda circuncidar a cidade. E quando eles cantam, as muralhas fazem o quê? Elas derrubam de uma forma totalmente inesperada para o local contrário do que seria a posição geográfica para cair dentro da cidade. E Deus fala o seguinte para eles, Ele faz o seguinte, Eu vos dei a terra que não trabalhastes e cidades que não edificastes e habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, servio com sinceridade e com verdade e deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito e servi ao Senhor. O povo queria voltar para o Egito, já estava cansado do deserto. O povo era um povo batalhador. O povo não era um exército grande acostumado com batalhas. Mas Deus coloca Jericó na frente deles, Ele dá a vitória e depois Ele vem com a sua palavra que, olha, esqueçam o Egito, esqueçam o que ficou para trás. Eu estou dando terra para vocês, terra que vocês não trabalharam nelas. Já tem casas lá, já tem plantas montadas lá para vocês, tem plantas plantadas, tem uva, tem tudo que vocês precisam nessa terra. Não é a vontade de vocês que vai ser feita. É a minha vontade e eu já estou dando tudo preparado para cada um de vocês. e Deus ainda fala o seguinte, lá no Deuteronômio, para eles, que no deserto te sustentou o Comaná, que teus pais não conheceram. Para quê? Para que tudo isso? Para te humilhar, para te provar, mas para no fim te fazer bem. E para que tu não digas no teu coração o seguinte, a minha força e a fortaleza de minha mão me adquiriu este poder. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais como se vê nesse dia. Esses textos vão dando revigor na gente, né? Olha, Deus vai encontrar a nossa vontade, mas para que a glória seja dEle. Para que a vontade dEle seja feita na nossa vida conforme a vontade dEle. Ele já deixou tudo preparado. Ele já tem tudo de bom e do melhor para nós. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz, lá em João capítulo 15, está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer. Nós já sabemos o caminho nós já sabemos como devem ser feitos nossos planos mas muitas vezes a gente esquece como o pastor disse aqui, né? Se a gente não estiver na barra ali do manto de Jesus as coisas não acontecem conforme a nossa vontade. E a gente esquece, meus queridos, que no final das contas Deus é quem vai fazer o resultado para cada um dos nossos planos. O texto muito conhecido, né? De provérbio 16 diz assim o coração do ser humano pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, meus queridos irmãos partindo de uma forma ainda mais prática como nós devemos lidar com esses fracassos e essas frustrações já sabendo que Deus tem a vontade dele pronta, perfeita e agradável para cada um de nós. Primeiramente, meus queridos de uma forma muito prática é que nós devemos nos capacitar. A Bíblia é clara em dizer que tudo aquilo que vem às nossas mãos nós devemos fazer conforme as nossas forças. Deus não chamou cada um de nós aqui para ficarmos sentados no banco e receber tudo na mão. Aquele que não trabalha também não coma. O pastor Hernandes Dias Lopes comentando esse versículo é que ele fala o seguinte olha, esse mundo ele é muito lógico. Se você teve oportunidade que a gente falou no quadrinho lá atrás lembra? De estudar em uma escola. Se você teve oportunidade de ir para um curso de uma faculdade um curso tecnológico você teve uma oportunidade de emprego e você quer crescer nesse emprego a sua obrigação é se capacitar mais ainda para esse emprego. Se você, filho está estudando para o vestibular seus pais deram condições para isso minha mãe falava lá em casa você só faz isso você tem que ser nota 10 a sua obrigação é essa você tem que fazer isso você está só estudando eu pago sua vida para você fazer isso então, enfim falava de uma forma um pouco mais dura mas nessa forma também faz-o conforme as tuas forças estudando esse texto também naquele programa Perguntar Não Ofende do pastor Augusto Nicodemos em poucas palavras tem um textinho que ele fala sobre frustração e aí um menino fez a seguinte pergunta pastor eu já estou fazendo meu segundo ano de cursinho todos os meus colegas têm passado no vestibular eu dou aula para esses meus colegas e eu não passo no curso que eu quero aí a minha família minha mãe e minhas tias estão dizendo que eu não passo no vestibular porque eu não sou da denominação delas porque eu frequento a igreja presideriana mas se eu fosse para a denominação delas eu passaria no vestibular a gente tem a mania de espiritualizar demais as coisas aí o comentarista desse programa ele diz o seguinte então vamos ver se os meninos de lá estão passando no vestibular também e se na faculdade está cheio de meninos dessa denominação se eles realmente têm passado nesse vestibular mas uma forma muito clara que o Eclesiastes 9 e 10 diz para nós é que a gente deve se capacitar e estar preparados para as oportunidades as oportunidades conforme a gente viu no quadrinho lá elas vão surgir à nossa frente e então a gente tem que estar preparado para que nós possamos agarrar essa oportunidade e aí sim continuar o nosso chamado a gente ouviu de irmão essa semana que ele ganhou um curso do GDF de inglês seis meses na Inglaterra com tudo pago só tinha uma condição ele tinha que saber um pouquinho de inglês e ele não sabia nada de inglês então ele perdeu a oportunidade de ficar seis meses na Inglaterra estudando ali sobre a sua própria atividade não era um curso de inglês mas ele não tinha uma coisa que era um detalhe ele não tinha a língua inglesa para poder acompanhar o curso em que ele estava então queridos uma forma prática de nós lidarmos com a frustração primeiramente para tentarmos evitar que essa frustração seja parte do nosso processo é nos capacitarmos estudarmos e a gente conversar com pessoas também que já trilharam esse caminho que já obtiveram sucesso ir atrás de conselhos bons e práticos para que nós possamos continuar nessa caminhada uma outra questão que a gente pode entender também é que nós devemos lidar com a frustração com o descanso se nós entendemos que nós devemos nos capacitar nós devemos trabalhar nós devemos fazer o nosso melhor chega uma hora também meus queridos nós devemos ter uma pausa e descansar descansar no Senhor simplesmente esperar em Deus a Bíblia é clara no sentido também que a gente deve entregar ao Senhor os nossos planos e esse descansar ele tem dois significados o significado de pausa nós realmente devemos parar nós fazemos nossa atividade segunda a sexta ou segunda a sábado domingo como Deus diz o sétimo dia para o descanso descansar no sentido físico mesmo olha, parou não vou olhar e-mail para que eles que podem fazer isso depois às 18 horas muito bom falei para vocês que eu queria um curso naquela época que me desse a oportunidade de fazer equipe de louvor no sábado nos ensaios participar na igreja no domingo e parar de trabalhar às 18 horas na sexta-feira tem dado certo até agora então 18 horas busco os meninos na escola vou comprar uma pizza para a gente assiste um filme na sexta-feira à noite muito bom fazer isso meus queridos para a cabeça isso é revigorante Deus não nos fez para trabalharmos 24 horas nós somos seres finitos seres limitados então biblicamente nós devemos ter essa pausa física esse descanso mas também devemos ter o descanso no sentido de confiar e entregar ao Senhor aquilo que fizemos provérbios 3, 5 e 6 ele diz o seguinte confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas e muitas vezes meus irmãos nós somos aqueles cristãos que nós não queremos descansar nós não queremos ver também ser cristãos que quando a gente fracassa que os outros vejam as nossas falhas nossa mas aquela pessoa tão centrada né deixa ela fazer uma coisa contra a vontade dela para você ver como cristãos nós devemos ser reconhecidos como as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus tanto na forma quando estamos tendo sucesso mas também quando temos o fracasso como é que você é conhecido quando algo sai da tua vontade será que você sai da linha também com a primeira pessoa que está do seu lado geralmente sua esposa seus filhos pode ser seus pais também então devemos ser conhecidos como pessoas centradas e que tem a postura de confiança em Deus mesmo diante de uma tragédia como esse senhor aqui eu queria contar a história dele para vocês se vocês souberem quem é não falem ainda mas o nome dele é Horácio Gates Spafford essa figurinha aí já dá um pouquinho da dica de quem foi esse senhor esse senhor era advogado de muito sucesso em Chicago no século XIX e ele tinha vários empreendimentos em Chicago na década de 60 lá em 1800 e ele comprou e ele construiu vários imóveis na cidade de Chicago um senhor cristão ele é um amigo daquele missionário de Elmude que era um evangelista que pregava no mundo todo então esse homem empreendeu demais na cidade de Chicago nos Estados Unidos só que em 1871 Chicago foi conhecida como o segundo incêndio maior de toda a humanidade perdendo somente para Roma naquela época dos cristãos perto do ano 80 depois de Cristo a cidade de Chicago ficou desolada praticamente 90% da cidade foi queimada num grande incêndio dizem que foi uma vaca que foi comer ali no seu estábulo e ela passou a cabeça numa lamparina que tinha com aquele óleo querosene começou então o incêndio dentro daquele estábulo e a cidade inteira queimou por mais de uma semana Horácio Gates perdeu mais de 90% dos seus imóveis nesse incêndio ele já tinha uma filha um filho que tinha morrido ele tinha quatro meninas tinha esposa então depois de dois anos tentando se recuperar desse incêndio ele decide descansar olha já deu pra mim a cidade está sendo reconstruída Chicago é hoje reconhecida como uma das cidades com a maior arquitetura uma das mais belas arquiteturas do mundo realmente é uma cidade muito linda tem prédios maravilhosos que começaram a ser reconstruídos depois dessa década de 70 lá no ano de 1800 mas esse senhor então Horácio Gates ele decide olha vamos pra Inglaterra o Moody que é esse evangelista ele vai fazer uma jornada de pregação daquelas cruzadas evangelísticas na Inglaterra então a gente vai com ele eu vou pegar o mesmo barco que ele vai pegar e a gente vai passar dois meses na Inglaterra vamos pegar a esposa nossas quatro filhas vamos todos para lá vamos acompanhar o Moody uma cruzada evangelística vou dar uma descansada aqui tudo certo na hora que eles estavam saindo pra poder ir pro porto saindo de Chicago teve um contratempo em um dos negócios do Horácio e Horácio fala o seguinte esposa vai você então com as quatro filhas antes que eu vou ter que ficar mas eu pego o próximo navio disponível não era o voo ainda naquela época então Horácio volta pra Chicago a esposa vai pra lá em 1873 no dia 22 de novembro só que naquela madrugada meus seridos esse navio se choca com outro navio 226 pessoas morrem naquela batida daqueles navios naquela tragédia os dois navios batem eles afundam 226 pessoas morrem dentre elas as quatro filhas de Horácio morrem naquele acidente 90 pessoas sobrevivem dentre elas a esposa de Horácio no dia 1º de dezembro de 1873 Horácio está lá em Chicago trabalhando ainda esperando pra pegar outro navio ele recebe um telegrama da sua esposa esperando ser um telegrama que diz assim cheguei estamos bem venha nos encontrar mas o telegrama dizia o seguinte esse telegrama está lá no cantinho da tela salva porém só chega a mensagem pra ele de que aquele navio tinha batido as pessoas tinham falecido suas quatro filhas falecidas e somente a sua esposa é quem estava salva ele pega então o próximo navio sai correndo pra Londres e passa pelo mesmo caminho em que a sua família tinha passado algumas noites anteriormente e todos naquele navio já sabiam do acontecido muitos tinham perdido os familiares ali e na madrugada o capitão daquele navio quando passa pelo local do acidente ele fala assim olha foi aqui foi bem aqui que o navio afundou quando ele recebe essa notícia Horácio vai para o seu quarto pega uma caneta e escreve se paz a mais doce me deres gozar se dor a mais forte sofrer ó seja o que for tu me fazes saber sou feliz com Jesus meu Senhor eu sabia que eu não ia dar conta de falar normalmente essa parte queridos quando o texto de João 14 diz deixo-vos a paz a minha paz vos dou não volador como o mundo a dar não se turbe o vosso coração e nem se atemorize eu sempre lembro de Horácio será que diante das tragédias dos contratempos dos fracassos das frustrações nós teríamos a mesma postura que esse homem teve meus queridos é isso que a Bíblia quer nos ensinar que nós devemos ter essa paz não a paz do mundo ele com certeza sofreu esse homem só que a atividade dele tudo aquilo que ele mostrou diante da frustração foi deixar pra gente um hino o de número 108 que tantas vezes a gente canta aqui na igreja sem saber a história por trás deste hino agora pelo menos pra quem está aqui nessa sala já sabe um pouco mais de detalhes tudo isso que esse homem deixou pra nós e a gente também meus queridos de uma forma bem prática que é uma outra forma da gente poder lidar com a frustração descansando mostrando a nossa firmeza do nosso Senhor Jesus Cristo diante desses contratempos que ocorrem em nossas vidas é também renovando as nossas mentes Romanos 12.2 diz e não vos conformeis com este século mas transformai-vos por quê? pela renovação da nossa mente é isso que a Bíblia nos diz lá no Salmo 73 que nós lemos voltando agora pra versão revista e atualizada nos versículos 3 e 5 ele diz assim pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos para eles não há preocupações o seu corpo é sadio é nédio não partiram das canseiras dos mortais nem são afligidos como os outros homens esse salmista aqui ele estava olhando somente para a situação dos ímpios por um ângulo ele começa o Salmo mostrando a vida perfeita dos ímpios eles não ficam doentes eles esbanjam eles gastam e ganham mais ainda esses homens vivem a vida desordenadamente e tudo dá certo pra eles ele estava olhando a vida somente por um ponto só que quando a Bíblia fala pra gente nós devemos renovar a nossa mente muitas vezes nós não conseguimos somente por nós olhar um outro ângulo da vida é por isso que a Bíblia fala pra nós também que nós devemos ter pessoas próximas a nós que vão guiar o nosso pensamento as nossas ações conselhos pessoas claro cristãs que podem nos dar uma outra visão daquela situação meus queridos uma pessoa cristã que passou por isso as vezes ele traba aqui opa foi foi esse senhorzinho aqui vamos ver se vai aparecer ali isso nessa foto aqui a gente vê os Ilkins vocês sabem quem são os Ilkins é um grupo de escritores ali do século passado composto pelo J.R. Tolkien vocês conhecem ele muito bem pelo C.S. Lewis e por mais outros escritores não tão famosos quanto eles também talvez porque o livro deles não viraram filme na nossa época mas eram escritores impactantes cristãos como eles também mas que os ajudavam de uma forma de ver o mundo de uma maneira um pouco diversa tem uma história contada aqui no livro que ele fala o seguinte Tolkien quando estava escrevendo O Senhor dos Anéis ele quase parou a sua trilogia ele já tinha escrito O Hobbit ele começa a escrever O Senhor dos Anéis e na primeira parte do primeiro livro ele para porque começa o que? a primeira guerra mundial e ele fica tão desanimado ele diz nossa vou parar de escrever isso vamos me chamar para a guerra eu tenho que me preparar para a guerra então agora mas eu não quero ir para a guerra eu sou um escritor eu quero continuar aqui a escrever e ele fica desanimado ele encontra o C.S. Lewis um dia e ele fala e aí como é que está a sua redação da próxima trilogia ele fala não, parei porque vamos me chamar para a guerra eu tenho que parar tudo minha família vai ficar desolada vai parar todas as minhas obras não adianta eu continuar a escrever por quê? nosso país vai ser bombardeado vai acabar tudo aqui meus planos minhas expectativas aí Lewis fala para ele você recebeu um telegrama? não você foi para o exército alguém falou com você? não o nosso país está sendo bombardeado? não então por que você não está escrevendo? as pesquisas mostram é muito comum falar isso hoje que 90% das nossas preocupações elas acabam não acontecendo a gente planeja coisas pela nossa natureza pecaminosa e a gente pensa mas e se? mas e se? mas e se? meus meninos vivem no e se? estão na fase do e se? 6, 7, 8 anos papai e se? e se? e se? eu falei mas o e se não aconteceu será que ele vai acontecer um dia? então Lewis mostra para Tolkien o seguinte continue a escrever não desanime continue a dar para o mundo aquilo que você já tem dado e Tolkien então continua a escrever deixa para trás toda essa frustração dele com a guerra e a gente tem hoje livros maravilhosos Hobbit e Senhor dos Anéis que a ligação bíblica é muito grande o Arthur leu o Hobbit que terminou de ler essa semana e ontem nós fomos assistir o primeiro filme as ligações com a bíblia são inimagináveis o anel que simboliza o pecado os outros tipos de povos cada um com uma personalidade pessoas que tentam lutar umas com as outras pelo domínio do poder mas aí vocês conhecem muito bem senão vou falar só sobre isso aqui então meus queridos a gente vê que o próprio Senhor Jesus Cristo ele tinha pessoas mais próximas a ele ele tinha os seus discípulos 70 ele tinha os 12 apóstolos que estavam mais perto a ele e ele tinha também 3 que estavam sempre junto com ele nos momentos de maior dificuldade Pedro, Tiago e João vejam que o nosso Senhor Jesus mostrou também que nós devemos ter pessoas próximas a nós que compartilham dos mesmos pensamentos dos mesmos princípios mas devemos ter também amigos mais íntimos que possam abrir o nosso coração abrir a nossa mente para enxergar as situações de uma forma melhor a nossa esposa que acorda todos os lados todos os dias aos nossos lados é uma ótima pessoa para isso ela muitas vezes nos ajuda a enxergar coisas que nós não estamos vendo dentro da nossa própria casa eu já passei por isso várias vezes e às vezes você esquece de comentar com a sua própria esposa que está do seu lado já pensou sobre isso amor? e ela fala assim já pensou assim? ah, realmente né? e as coisas começam a caminhar de uma forma melhor lá em Provérbios 19, 20 e 21 a palavra de Deus diz assim muitos propósitos há no coração do homem mas o desígnio do Senhor permanecerá então que a gente possa procurar amigos que a gente possa procurar sócios a gente está falando sobre empreendedorismo sobre criação que tenham realmente os mesmos princípios que nós pessoas que vão andar junto conosco ao nosso lado para que nós possamos empreender criar, fazer as nossas atividades com pessoas que vão dar uma outra perspectiva na nossa visão e não apenas focados aqui nesses versículos 3 a 5 como o salmista estava naquele momento uma outra forma também meus queridos a gente já falou aqui sobre Provérbios 20 e 21 sobre essas amizades esse slide aqui às vezes ele para mas vamos com fé que ele vai passar uma quarta forma então que nós devemos entender sobre como lidar com essas frustrações esses fracassos e contratempos é saber que tudo vem no tempo de Deus o primeiro texto que me vem à mente quando a gente fala sobre o tempo de Deus é Eclesiastes 3 tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu tempo de cozer tempo de deixar de cozer de abraçar deixar de abraçar e por aí vai muitas vezes nós queremos alguma coisa é uma coisa lista como a gente falou no início da aula mas nós não estamos prontos as situações não estão prontas ainda e até mesmo as pessoas que estarão ao nosso lado não estarão prontas ainda para estar conosco naquela jornada comer fruta verde é bom? comer um legume que está crescendo ainda é bom? já comer uma amora quando ela está verdinha azeda até a tampa lá em casa agora tem uma moreira pequenininha eu tentei comer é totalmente diferente de uma amora que já está pronta para comer a manga tem gente que come com sal você tem que colocar um elemento a mais para poder pegar aquela fruta que não está no tempo certo de comer ainda na bíblia nós vemos pessoas que tentaram passar por situações para as quais elas foram chamadas elas entendiam isso mas que foram feitas fora de tempo a gente lembra aqui de Moisés Moisés entendia que ele devia ser o libertador do povo de Israel mas ele com 40 anos dentro do Egito ainda ele vê um egípcio batendo em um israelita e ele tenta fazer o que? ele tenta libertar o israelita não, eu sou o libertador então deixa eu libertar o israelita ali o que acontece meus queridos? as pessoas veem ele mata o egípcio e ele vai fugido para o deserto de libertador para exilado 40 anos depois no meio da sarça Deus chama Moisés e aí sim da forma correta no tempo certo na maturidade correta no tempo certo de Deus ele é chamado por Deus para fazer o que nós sabemos muito bem o que aconteceu Saúl também eu queria que vocês abrissem esse texto lá em 1 Samuel no capítulo 13 só para ficar mais claro ainda nas nossas mentes 1 Samuel capítulo 13 Saúl esperou 7 dias por Samuel para fazer o sacrifício em agradecimento pela vitória Saúl era o sacerdote? era profeta? era ele quem deveria oferecer o sacrifício? mas ele estava agoniado cadê esse Samuel que não chega? cadê esse Samuel que não chega? vamos fazer sacrifício vamos embora para outra batalha mas vejam só as palavras da Bíblia meus queridos eu vou ler a partir do versículo 8 esperou Saúl 7 dias segundo o prazo determinado por Samuel não vindo porém Samuel a julgar o povo se espalhou então disse Saúl trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto mal acabara ele de oferecer o holocausto eis que chega Samuel Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar Samuel perguntou o que fizeste? respondeu Saúl vendo que o povo ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás eu disse comigo agora descerão os filisteus contra mim a julgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor e forçado pelas circunstâncias ofereceu holocaustos é a resposta de Samuel então disse Samuel a Saúl procedeste inerciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre mas como você não me esperou não foi no tempo de Deus já agora não subsistirá o teu reino o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou Saúl desobedeceu Saúl não esperou o texto fala mal acabara de fazer o sacrifício a gente sabe que está nos planos de Deus isso mas fica para nós como exemplo de alguém que não esperou o tempo de Deus a forma correta de Deus e acabou se frustrando mas uma frustração muito alta ele perdeu o reino o reino foi tirado dele e dado para Davi então queridos a gente entende também que se as coisas não estão no tempo certo de Deus elas não acontecerão conforme Deus quer a gente vê a história de José José queridinho do papai ali queridinho de Jacó ganhou uma túnica muito linda, muito nova ele ia se achando poderoso ele teve os sonhos papai, vocês se curvavam perante mim papai, eu vou ser um grande sobre vocês e os irmãos riam dele mas ficaram com raiva também eles se curvaram um dia lá na frente depois que ele passou para o fundo do poço depois que ele foi para a casa de Potifar depois que ele teve que fugir da esposa dele ele acabou sendo preso passou três anos na prisão e bem, vocês sabem muito bem veio fome ele teve que aprender a ser governador e aí sim o Espírito Santo de Deus o capacitou para que no momento certo os seus irmãos pudessem se curvar diante dele como nós já reconhecemos outro exemplo muito bom que a gente vê sobre o tempo de Deus mais próximo dos nossos tempos é sobre vamos dar um exemplo muito clássico muito prático aqui quem aqui sabe dirigir? se eu der um carro de Fórmula 1 na mão de vocês primeiro que vocês não podem dirigir porque vocês não tem a licença especial da Fórmula 1 e nem o valor suficiente para chegar lá mas se colocar um carro de Fórmula 1 na mão de cada um de nós aqui seja o piloto experiente que for talvez esse carro nem ande ele fique só rodando tal é a velocidade tal é a força daquele motor de Fórmula 1 mas se eu passar pela escola correta pelo tempo certo aprender a andar naquele carro de Fórmula 1 esse carro sim vai para frente teve um senhor também tempos atrás que ele tentou um emprego como engenheiro na fábrica da Toyota esse senhor falou não eu quero construir carros meu sonho é construir carros então lá no Japão ele tentou um emprego ele levou o que? uma porta na cara não, aqui o senhor não trabalha não o senhor é um engenheiro muito bom mas o senhor não trabalha aqui aí esse senhor falou vou para casa então ele começou a fabricar scooters e a partir desses scooters ele aprendeu ainda mais sobre motor muito mais sobre rodas sobre propulsão sobre potência e o nome desse senhor é Suichiro Honda vejam que não era o tempo certo de fazer carros na Toyota mas Deus abriu a porta para esse homem para quantos de nós aqui já tiveram Honda é um carro muito bom eu gosto muito não tenho hoje mas é um carro muito bom e a gente conhece e vê que Deus é soberano mesmo nas histórias corriqueiras do nosso dia a dia e por fim meus queridos uma outra forma bem prática de lidarmos com as frustrações eu acho que tem muito slide aqui por isso que às vezes ele me passa é termos comunhão com Deus o mais importante de tudo isso é entendermos que diante dos contratempos dos fracassos e frustrações como Horácio Gates a gente vê claramente que ele estava totalmente em comunhão com Deus diante de uma tragédia nós entendemos que a comunhão com Deus é o passo principal para encararmos os desafios com contratempos e frustrações diante das nossas vidas lá no salmo 73 voltando agora no fim desse versículo desses versículos o salmista tinha visto a vida dos ímpios como ele andava muito bem ele andava de mal a pior conforme ele diz mas no final o que ele fala ele fala o seguinte até que entrei no santuário de Deus ele virou a chave quando ele se aproximou do Senhor até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios aí a mente dele foi renovada a presença do Senhor dentro do seu santuário fez aquele homem enxergar a vida de uma outra forma e ele finaliza dizendo contudo sempre estou contigo tomas a minha mão tomas a minha mão direita e me sustens tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras amém queridos esse homem entendeu que nós devemos então estarmos diante do Senhor na comunhão com o nosso Deus para aí sim a forma principal de lidarmos com esses contratempos e para a gente fechar alguém quer falar alguma coisa? para a gente fechar então eu queria só mostrar para vocês quatro grandes homens na Bíblia que mostram também de uma forma prática como nós devemos lidar com essas frustrações na vida de cada um deles nós vemos Moisés que nós já mostramos aqui lá atrás ele tentou ser libertador do povo mas depois ele veio para ser libertador do povo de Israel só que ele teve uma grande frustração imaginamos nós né quando Deus manda ele tocar na rocha o que ele faz? ele dá uma salafada na rocha e por conta dessa batida que ele deu na rocha com o contrário à vontade de Deus o que acontece com ele? ele não vai entrar na terra prometida imaginem vocês meus queridos se vocês são donos de um grande terreno aqui em Brasília e o seu sonho é construir um condomínio para amigos e familiares e aí você fala assim olha eu já tenho o terreno ali eu tenho o espaço que cada um de vocês vai tomar eu sei como devem ser feitas as casas eu sei onde cada um de vocês deve morar mas Deus fala para você mas você Heitor você não vai morar nesse terreno você só vai ver esse terreno você vai dividir esse terreno entre seus familiares e seus amigos você vai saber até como serão as casas deles mas você não vai morar naquela casa isso que aconteceu com Moisés Moisés separou dividiu a terra entre o povo israelita ele viu a terra de longe mas ele não entrou na terra só que Moisés questionou a Deus Moisés ficou bravinho Deus te lique não a Bíblia fala que Moisés encarou a frustração com esperança porque Moisés diz eu ainda verei este povo na Jerusalém celestial eu tenho esperança e tenho a promessa de Deus que apesar de eu não entrar os meus descendentes entrarão a minha família vai povoar aquela terra ele já tinha essa promessa de Deus para o povo de Israel Moisés mostra para a gente então que uma forma de encararmos as frustrações ainda que elas não aconteçam do jeito que a gente quer é com esperança uma coisa muito parecida também aconteceu com Davi Davi tinha o sonho de construir o que? o templo do Senhor mas Deus fala para ele tudo bem Davi é um propósito lícito é ótimo está conforme os meus planos mas não é você quem vai construir você é um homem que está cheio de sangue nas mãos eu não quero que uma pessoa que é guerreira que matou tanta gente construa o templo santo para mim seu filho Salomão é ele quem vai construir este templo pastor eu fiquei imaginando o seguinte imagine que o Guaradois cresceu de novo a gente conseguiu um terrenão ali próximo do aeroporto aí o pastor Fábio faz todo o projeto da igreja cadeiras piano ar-condicionado olha tem tudo lá a gente consegue os recursos todos para construir essa igreja só que Deus fala assim pastor Fábio o pastor não vai ser o pastor daquela igreja quem vai construir vai ser outro é outra pessoa que vai construir aquele templo você vai conseguir os recursos os dízimos e ofertas vão entrar na igreja o Guaradois vai estar abarrotado de material aqui mas o senhor não vai ser o pastor daquela igreja eu vou te levar antes você nem vai ver aquela igreja pronta nem os alicerces dela mas saiba que aquela igreja vai estar pronta queridos Davi diante disso também a gente vê na bíblia que ele questionou o senhor qual foi a atitude de Davi lá em primeira crônica 22 14 a palavra de Deus diz assim eis que com penoso trabalho preparei a casa do senhor cem mil talentos de ouro e um milhão de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados também madeira e pedras preparei cuja quantidade pode aumentar Davi encarou o contratempo com o que? com trabalho Deus disse você não vai construir mas Davi pensou o que? então eu vou deixar tudo pronto já que eu não posso construir vou deixar tudo pronto para o próximo será que a gente encara nossos contratempos assim queridos? ou a gente faz o contrário? a gente simplesmente chuta o pau da barraca como se diz por aí e a gente fala eu não vou fazer nada para ninguém então lá no nosso trabalho quando a gente vai ser pensa em ser promovido então assim olha você vai deixar tudo pronto mas o chefe não vai ser você você vai deixar todos os processos prontos vai deixar o software prontinho a estrutura toda vai estar rodando mas não vai ser você o chefe meu amigo aí você fala então eu vou se esconder esses processos aqui eu vou dar um bug ali no software eu não vou deixar as coisas preparadas e a nova pessoa que chegar que se vire é assim ou não é que a gente pensa? o próximo pastor que vier aqui eu estou tirando todos os livros membros se vocês quiserem alguns me acompanhar infelizmente isso acontece meus queridos como que a gente encara então quando a nossa vontade não é feita? Davi encarou com trabalho Moisés encarou com esperança será que é essa a nossa postura? quando a gente encontra frustração no nosso dia a dia? outra pessoa também que imagino que teve uma grande frustração na sua vida foi Paulo Paulo considerado o maior evangelista de todos os tempos o décimo o décimo segundo o terceiro apóstolo como muitos dizem sobre Paulo porque ele encontrou o próprio Senhor Jesus Cristo ele aprendeu da boca do próprio Senhor Jesus só que Paulo pedia para o Senhor ele diz em 2 Coríntios no capítulo 12 verso 8 três vezes roguei ao Senhor para me tirar o espinho da carne a gente não sabe o que é esse espinho da carne de Paulo muitos dizem que pode ser a cegueira ele gostava muito de escrever as cartas ele já estava impossibilitado de escrever cartas naquele período outras pessoas escreviam para ele e ele assinava a carta ele fala que pediu três vezes para o Senhor tirar esse espinho mas Deus falou porque para ele a minha graça te basta Paulo encarou a frustração com graça a gente imagina que Paulo como cada um de nós ele sentia fortes dores talvez com esse espinho na carne tinha uma grande limitação para alguma coisa que ele queria fazer mas que Deus falou você não vai fazer isso sem essa dor sem esse espinho mas você vai andar pela graça às vezes a gente pede meus queridos mas Deus eu queria tanto morar numa casa própria eu queria tanto andar num carro meu não você vai morar de aluguel e vai andar de ônibus a vida inteira e a gente vai se frustrar a vida inteira não porque seja numa casa de aluguel seja andando de ônibus ou de Uber ou a pé a graça de Deus vai estar conosco é muito fácil falar isso aqui no microfone é difícil viver nisso e viver o evangelho no dia a dia porque cada um sabe das suas dores cada um sabe das suas dificuldades e a Bíblia nos mostra homens aqui que tinham realmente dores eram homens carnais como nós e Paulo pediu pra Deus três vezes tira de mim e Deus fala não, não vou tirar você vai cumprir o seu ministério assim com esse espinho você vai trabalhar assim você vai me servir dessa forma como você está hoje e até o fim da sua vida você vai carregar esse fardo mas esse fardo quem vai carregar é você? não o Senhor Jesus falou que Ele é tirar o nosso fardo e assim a graça de Deus é que vai nos conduzir dia a dia e pra gente fechar o próprio Senhor Jesus como assim Heitor? Jesus contra a templo frustração na vida de Cristo ué meus queridos a gente vê lá em Mateus em Marcos Jesus fala o que? quando Ele vai orar no Getsemane se possível afasta de mim esse cálice é o que muita gente não entende mas Jesus sendo Deus sim Jesus 100% homem 100% Deus Ele pede pro Senhor mais de uma vez afasta de mim esse cálice Jesus não queria que aquele fardo pesado estivesse sobre Ele mas Jesus diz o que? que seja feita a tua vontade Jesus encarou também essa situação com o que? com obediência Jesus nos mostra o padrão como nós devemos encarar a vontade de Deus com obediência muitas vezes nós sabemos o que está determinado pra nós nós sabemos que nós devemos cumprir aquela tarefa aquela atividade e a gente pode pedir pra Deus? pode o próprio Senhor Jesus Cristo pediu ô Deus eu não queria que fosse assim eu não queria que tivesse esse fardo sobre as minhas costas hoje mas seja feita a tua vontade eu vou obedecer o Senhor não importa a condição a situação então meus irmãos só pra gente poder revisar os motivos que nos fazem termos frustrações fracassos e contratempos nas nossas vidas nós vimos que nós podemos passar por expectativas sem a preparação correta e aí envolve termos ou não dons termos ou não recursos disponíveis interesses ou oportunidades entender que as situações podem vir fora do tempo de Deus entender também meus queridos só pra gente resumir e voltar aqui que a gente pode tentar ter um controle total da situação queremos ser salvadores de nós mesmos e como que a gente lida então com a frustração com os fracassos com os contratempos devemos nos capacitar estar prontos pra essas situações devemos descansar e confiar no Senhor diante de toda situação devemos ainda renovar as nossas mentes ter amigos e irmãos que vão nos ajudar a ter conselhos sábios para continuarmos a nossa caminhada saber que tudo vem no tempo certo de Deus e o mais importante de tudo isso termos comunhão com Deus leitura da palavra meditação diária louvores adoração culto doméstico presença presencial nos cultos como a gente aprendeu hoje pela manhã e assim as frustrações os fracassos e contratempos vão desaparecer das nossas vidas não mas nós saberemos de uma forma bíblica a como encararmos essas coisas que acabam acontecendo e que Deus tem um propósito e um plano pra cada um de nós amém Filipenses 4.7 diz não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e no final diante de tudo como Horácio Gates nós teremos a paz de Deus que excede todo o entendimento ela sim vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus amém vamos orar Senhor nosso Deus nós te louvamos agradecidos ó Pai no nome de Jesus Senhor pela tua palavra que fala sobre tantos assuntos e é o manual perfeito para as nossas vidas ó Pai nos ajuda a entendermos ó Pai Santo a presença e a soberania do Senhor em cada um de nós sabendo que as nossas vidas são controladas por ti e não importa ó Pai Santo se vamos para o mais profundo abismo se subimos ao mais alto céus o Senhor estará conosco em todos os lugares nos ajuda ó Pai Santo a entendermos isso a compreendermos a vontade do Senhor e a caminharmos ó Pai Santo sabendo que o Senhor tira todo o fardo das nossas costas sabendo ó Pai Santo que o Senhor Jesus é o nosso conselheiro ele está do nosso lado e ele nos dá graça para estarmos na tua presença oramos assim agradecidos em nome de Jesus amém querido gente para a gravação por aqui se alguém quiser comentar perguntar fazer alguma questão o Espírito Carlos está aqui hoje